Que absurdo. E tem mais uma notícia boa aí para o brasileiro, na verdade. Vamos falar sobre a primeira. A inflação do país registrou queda em junho. A deflação do último mês foi de 0,08%, a menor desde 2017. Os dados são do índice de preços ao consumidor amplo divulgado hoje pelo IBGE. Essa é a primeira queda nos preços desde setembro do ano passado. No mesmo período de 2022, o valor da inflação foi de 0,67%. Em maio deste ano, o índice de preços ao consumidor amplo foi de 0,23%. A deflação do índice de preços ao consumidor amplo em junho foi de 0,08%. Entre os nove grupos pesquisados pelo IBGE, quatro tiveram destaque pela queda do preço médio. O grupo que teve maior queda foi o de alimentos e bebidas, com menos de 0,66% de deflação. O segundo setor, os artigos de residência, como eletrodomésticos, chegaram a um índice de menos 0,42%. Já os transportes atingiram um patamar de menos 0,41%. O grupo de comunicação, que são os aparelhos de telefone, teve uma deflação de 0,14%. O grupo de alimentos e bebidas teve a queda devido ao recuo nos preços de alimentação no domicílio. Entre os itens que registraram mais queda nos preços estão O óleo de soja, que teve diminuição de menos 8,96%. As frutas, com menos 3,38%. O leite longa-vida, que caiu menos 2,68%. E as carnes, que atingiram os menos 2,10%. O incentivo do programa Carro Zero ajudou na queda nos preços dos automóveis. Os carros novos tiveram uma queda de menos 2,76%. E o preço dos veículos usados atingiram o valor de menos 0,93%. Além do valor dos automóveis, os combustíveis também ajudaram na deflação do grupo de transportes. Principalmente após os anúncios da Petrobras, da diminuição dos preços que chega às refinarias. Com isso, o óleo diesel teve uma queda no valor de menos 6,68%. O preço do etanol caiu menos 5,11% e o gás para menos 2,77%. Já a gasolina teve uma diminuição de menos 1,14% em junho.